O milagre vai acontecer. Eu sei que o cenário é desanimador e eu sei que às vezes aquilo que lançam sobre a tua vida também não ajuda, não é? Tem gente que quando chega perto, ao invés de te motivar, de te animar, sabendo a dor que você passa, sabendo a luta que você enfrenta, sabendo que você, ei, dá o teu melhor, o teu máximo neste lugar. Todavia, ao invés de te apoiar, de te ajudar, age de forma contrária, começa a lançar palavras desanimadoras, não é verdade? Deixa eu te contar aqui uma coisa, talvez você até já se perguntou, Deus, por quê? Por que que a pessoa, ao invés de me motivar, me animar, só chega com palavras contrárias pra tentar me parar, me destruir, me enfraquecer? Sendo que ela não ganha nada com isso e você não entende por que que esse tipo de gente age assim, sabe por quê? Pessoas feridas ferem. Quando ela fala a teu respeito, ela não tá falando de ti, ela tá falando dela mesma. Quando ela chega perto de você e diz assim, você não vai conseguir, ela não está propriamente dando um diagnóstico da tua força ou da tua fraqueza, ela tá falando dela, porque ela não conseguiu, então ela acha que você não vai conseguir. Você tá entendendo? Quando alguém chega pra você e diz que aquilo que você está fazendo não vai dar certo, é porque um dia ela sonhou com algo e talvez até tentou, mas a coisa não se realizou. Então, aquilo se tornou uma grande ferida de frustração no seu coração. E sempre que ela vê alguém fazendo aquilo que ela não teve coragem de perseverar, ela vai tentar desanimar. Porém, Deus manda dizer assim pra você, não para diante das palavras contrárias. Não deixa gente frustrada te frustrar. Não deixa gente ferida te ferir. Você tem um Deus que renova as tuas forças todas as manhãs e não te deixa parar. Declara aí, Deus está falando comigo. Declara aí nos comentários, Deus está falando comigo. Deus manda dizer pra você nesta hora, não é tempo de parar. Não é tempo de desanimar. Não é tempo de retroceder. Deus manda falar pra você nesta hora que daqui a pouquinho você vai ter grandes vitórias pra comemorar. Se alguém não conseguiu, se alguém não perseverou, se alguém desistiu no meio do caminho, não é por isso que agora você também desistirá. Não é por isso que agora você também vai parar. Ao contrário, você vai entender que há uma frustração no coração desta pessoa. E você não vai permitir que essa mesma frustração faça morada na tua alma. Sabe por quê? Porque você vai até o fim, até obter vitória. Deus é contigo pra te ajudar. Declara, eu vou até o fim. Declara, eu vou até o fim. Eu quero declarar e profetizar sobre a vida de alguém aqui agora. Que você não vai deixar nada pela metade. Eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei qual é o projeto. Eu não sei qual é o plano. Eu não sei qual é a expectativa. Eu não sei no que você tem se esforçado. Não sei o que você tem trabalhado, estudado. Não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Você não vai deixar nada pela metade porque Deus é contigo pra te fazer ir até o final e obter o resultado que pouca gente consegue obter neste lugar. Eu quero profetizar. Ei, no meio dos teus, na tua região, na tua família, no meio da tua parentela, no meio dos teus amigos, você vai ser uma referência neste lugar. Porque onde muitos desistiram, onde muitos pararam, onde muitos retrocederam, você vai continuar. Onde muitos deixaram pra trás sonhos e realizações, você vai avançar. E vai levantar um lindo troféu de vitória. E vai levantar, ei, uma bandeira de vitória. Vai levantar esse diploma de vitória. Essa chave de vitória. Você está entendendo? Virar pra palma da sua mão. Porque você não vai se dar por rendido. Por mais que seja difícil. Lembra que você tem Deus pra te ajudar. Levanta assim a tua mão e declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Se você precisar de recurso financeiro, ele vai enviar. Natália, eu não sei de onde vai vir. Eu também não sei. Mas eu sei que há um Deus que é dono do ouro e da prata. E quando você pensa que não tem de onde tirar, você olha pra um lado, olha pro outro e diz, Deus, todas as portas estão fechadas. Deus, eu vou ser envergonhado. Eu sou envergonhado porque não tenho como cumprir as minhas responsabilidades. Não tenho como pagar as minhas contas. Não tenho como arcar com as despesas daquilo que eu tenho feito nesse lugar. Aí Deus sabe o que é que ele faz? Simplesmente surpreende o teu coração. Quantas coisas chegaram na tua mão que você não tinha ideia de como isso ia acontecer. Mas Deus fez acontecer pra mostrar que quem faz é ele na tua vida. Deus manda dizer pra alguém, não para agora. Você tem Deus pra te impulsionar. Você tem Deus pra te ajudar. E o teu cenário vai mudar. Você vai realizar coisas que muita gente deixou pela metade. Você vai alcançar vitórias que muitas pessoas abandonaram no meio do caminho porque não suportaram a guerra e a luta. Mas você vai olhar pra Deus e vai decidir avançar. Se você precisar de forças, o teu Deus te dará. Até aqui ele tem te sustentado. Até aqui ele tem te reanimado. Quantas vezes você estava aí desmotivado. De repente Deus fez chegar uma notícia e você, ó, já não estava mais tão desgastado, não é? De repente Deus te trouxe uma surpresa. Aquele mimo do céu que quando você pega na mão você diz, Ô Deus, como tu é fiel. Não é desse jeitinho? E de repente você foi renovado. Deus manda dizer, eu sei cuidar de você. Eu sei fazer na tua vida. Eu sei operar na tua história. Não desanima. Não desiste agora. Não retrocede. Porque eu vou te fazer chegar lá. Vou te fazer comemorar a vitória. Vou te fazer viver uma nova história. Tenho eu. Muitos milagres pra operar. Vai acontecer. Declara. O meu milagre vai acontecer. Declara aí nos comentários. O meu milagre vai acontecer. O meu milagre vai acontecer. Deus manda dizer pra você nesta hora que o milagre vai chegar. Vai acontecer. É presente de Deus pra você. Pra honrar a tua perseverança. Porque você não vai parar. E nem vai desanimar diante das palavras daqueles que há muito tempo já desanimaram. Há muito tempo já desistiram. E querem ver você desistir também. Você vai ser referência pra vida de pessoas neste lugar. Então persevera. Deus é contigo e vai te honrar. Você crê. Toma posse. Recebe. Entende que Deus é Deus e fala contigo nesta hora. Então em nome do Senhor Jesus recebe essa palavra profética aí no teu coração. E confirma com muita, muita, mas muita fé aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora com a certeza que Deus é Deus que opera maravilhas e que faz milagres. Amém. Vamos orar? Você ora daí, eu ora daqui. Junto nós obtemos vitória. Antes, deixa a curtida e compartilha essa mensagem com alguém. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paisinho, quero apresentar esta vida, essa casa, essa família, este lar. Quero profetizar que vai ter providência, vai ter ânimo novo. Essa pessoa não vai desistir, não vai parar, mas vai chegar até o final. E o Senhor tornará esta pessoa uma grande referência neste lugar. Pessoas vão se levantar por ver o que Deus vai operar na tua vida. Pessoas vão se renovar quando ver o milagre que você vai comemorar. Você vai ser exemplo pra vida de muita gente. Então, prossiga. Avance. Deus é contigo neste lugar. Ah, você crê, toma posse, recebe e entende que o Senhor é com você nesta hora. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje. Que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Fica na paz de Cristo. Amém. Amém.